Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai dar espaço à ação do Episcopado na Amazônia. E a gente convidou, está recebendo com muita alegria, Dom Bernardo Bauman, que é presidente da CNBB Norte 2, é bispo da Diocese de Óbidos. Com muita alegria a gente recebe um bispo aqui no nosso programa, porque é sempre bom ouvir a visão do pastor, sempre bom poder conversar com o pastor, porque o pastor escuta, tem uma sensibilidade muito diferente e a gente sempre sabe que os olhos do pastor, os ouvidos do pastor, o coração do pastor, nos ensina muitas coisas. Então, vou saudar aqui Dom Bernardo. Muito obrigado, Dom Bernardo, por ter vindo aqui ao nosso programa Janela Aberta. Seja bem-vindo. Muito obrigado também, Théo, de poder estar aqui hoje, então, para conversar com os nossos acompanhantes de TV, que estão junto com a TV Nazaré e todos aqueles que sempre acompanham esse programa. É uma alegria muito grande de poder estar aqui hoje à noite e também conversar sobre a nossa igreja aqui na Amazônia, tanto assim do nosso regional da CNBB Norte 2, como também sobre a Diocese de Óbidos, que fica no Baixo Amazonas. Muito bom. Dom Bernardo já é dez anos bispo da Diocese de Óbidos, eu queria até lhe perguntar, como é que foi para o senhor assumir a Diocese de Óbidos, uma realidade talvez diferente de onde o senhor veio? Como é que foi para o senhor esse desafio pastoral de vir para a Amazônia? Porque, primeiramente, é o pastor que vem, é o homem que vem e sente esse impacto. Como é que foi para o senhor essa vinda para cá? Olha, essa vinda, ela foi, de um lado, uma grande surpresa. Eu não conhecia muito a região da Amazônia, mas eu tinha feito um trabalho aqui, junto com os frades franciscanos, da, então, vice-província de São Benedito, da Amazônia, em Santarém, que estão aqui presentes também em Belém e também em outros lugares da nossa região aqui da Amazônia. E eu fui encarregado naquela época pelo nosso ministro-geral e também o governo-geral de Roma para fazer a assim chamada visita canônica, que sempre acontece antes de um capítulo provincial. Então, também aqui foi assim, então, frade de uma outra província é chamado para desenvolver esse trabalho no lugar do nosso ministro-geral, do nosso superior-geral. E, assim, eu tive essa oportunidade feliz de poder estar aqui durante alguns meses e conhecer também essa realidade. Eu mesmo, na época, já estava em São Paulo, iniciando um trabalho no Convento de São Francisco como guardião e, ao mesmo tempo, também, na época, alguns frades da nossa província de São Paulo foram encarregados de reestruturar, desenvolver as obras sociais, os projetos sociais que nós, frades, desenvolvemos e trabalhamos na cidade de São Paulo. E, assim, também, eu fiquei durante anos a fio, responsável por vários projetos que, sobretudo, acolhem moradores de rua. Então, o nosso convento fica ao lado da Praça da Sé, no centro da cidade de São Paulo. E, assim, eu tive sempre esse trabalho, também, sobretudo, com os moradores de rua e, também, com a, digamos assim, com a carência, com a pobreza, com as necessidades e alguns conflitos sociais, também, naquela época, junto, também, com o, então, arcebispo, o cardeal Dom Cláudio Hummes. Mais tarde, foi o Dom Odilo. Xera. Hoje, também, ainda é o cardeal arcebispo de São Paulo. E, assim, eu estava nessa realidade e, também, desenvolvendo um projeto que se chamava Franciscanos pela Iluminação da Hanseníase, que cuidava de pessoas com a doença Hansen, ou, também, nós conhecemos com outra palavra de lepra. Então, é um problema, ainda, até hoje, no Brasil, que nós não conseguimos, ainda, iluminar essa doença. E, assim, eu estava trabalhando nesse meio, né? E o trabalho da visita canônica já se deu em 2001, 2002, né? E a nomeação veio no início de 2009, né? Então, no dia 28 de janeiro, foi oficialmente, então, nomeado pelo Papa Bento XVI, né? Para estar junto com a, então, prelasia de Óbidos, né? Então, para suceder o Dom Matinho Lamas, que, durante 33 anos, era bispo prelado da prelasia de Óbidos, né? E eu tinha visitado, em 2001, a cidade de Óbidos e, também, a fraternidade, visitando os frades e conheci, também, na época, o Dom Matinho. E, assim, eu, também, pude, então, conhecer essa realidade, né? Da Amazônia, mas, também, mais especificamente, Óbidos, né? Então, para mim, foi, também, naquela época, uma alegria, também, muito grande, né? De poder trabalhar aqui, na região da Amazônia, né? Porque, dentro de mim, já tinha, também, é, assim, desencadeado um processo, né? De se lançar novamente como missionário, uma vez que eu sou da Alemanha, né? Eu vim, em 1983, como vocacionado para o Brasil e, entrei, assim, junto aos franciscanos, na província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, em São Paulo, através do Frei Hans, né? O fundador da Fazenda da Esperança. E, eu percebi, assim, que, talvez, Deus estava me chamando para uma nova etapa. Então, eu tinha, também, assim, muito, né? Me colocado, debruçado sobre essa questão de me lançar novamente como missionário, numa outra região, ou, talvez, para a África, ou, então, também, aqui para a Amazônia, né? Então, quando eu recebi, né? A nomeação, para mim, primeiramente, claro, foi uma surpresa, né? Mas, também, depois, uma alegria, porque, para mim, era uma questão muito importante de poder ser missionário, né? Numa outra região. Um missionário sempre é um missionário, né? Dizem isso. Missionário é sempre um missionário. A alma missionária sempre está acesa, né? Uma missionária sempre está acesa. E, hoje, a gente está falando sobre esse episcopado na Amazônia, a visão, também, do pastor. A gente já entrevistou muitas pessoas, a visão do leigo, a visão... E eu queria explorar o senhor sobre essa visão de como é que o pastor olha, né? Porque nós, leigos, ou mesmo diácono, né? Eu sou diácono, a gente tem uma visão... Mas o pastor, como é que ele vê? Hoje, dez anos, que o senhor está na frente da diocese, Quais são os desafios da igreja, hoje, na Amazônia? Num âmbito geral, também, como presidente da CNBB Norte 2, João Bernardo? É, os desafios são, digamos, se nós falamos primeiramente de modo geral, sempre a questão da evangelização. E, também, qual é a estratégia que nós aplicamos e usamos para a nossa evangelização. E, também, depois, quais que são as formas, as maneiras, né? E, depois, se nós pegarmos a ideia, o pensamento de São João Paulo II, quando ele fala da nova evangelização, ele também fala em relação de se deixar novamente evangelizar, que é sempre um processo, digamos, de recomeçar, né? E, ao mesmo tempo, também, de descobrir novas formas e novas maneiras como nós poderemos evangelizar. O Papa Francisco, ele sempre fala para nós, bispos, né? Sobretudo aqui da Amazônia, né? Que nós devemos nos arriscar, né? Para encontrar novos caminhos, né? Para ter uma coragem, para ver como que nós poderemos avançar dentro da própria evangelização. Isso, digamos assim, de modo geral, né? Então, é claro que a Amazônia, ela tem a sua especificidade, né? E, também, tem a sua particularidade nesse sentido, porque nós estamos aqui dentro de um determinado contexto, né? Tanto, assim, cultural, como social, né? Como, talvez, a gente pode dizer até ambiental, né? E, alagar esse conceito também. E, a Amazônia, ela tem muitos desafios, né? Um primeiro dado, talvez, né? Pegando a questão do laicato, né? Que nós deveríamos lembrar que, na Amazônia, nós tivemos um período de quase 100 anos, onde que nós tivemos muito poucos padres, né? Muitos poucos sacerdotes, né? Então, quase se reduziu, né? A não ter sacerdotes aqui. Isso é um dado muito interessante, por quê? Porque a igreja aqui na Amazônia, ela se desenvolveu muito no sentido laical, né? Então, nós encontramos aqui os leigos, realmente, que assumem o seu papel, né? Dentro da própria igreja, eles mesmos, assim, levam adiante a evangelização, mas também, ao mesmo tempo, eles, assim, se responsabilizam também pela própria igreja. Então, às vezes, até um padre que vem de fora pode até estranhar, né? Que percebe, de repente, mas os leigos estão muito, digamos assim... Engajados, né? Engajados e muito autossuficientes, fazem tudo a coisa quase por conta própria, né? Mas tem essa característica, que é um, digamos assim, um aspecto muito positivo, né? Porque nós sempre devemos pensar que a igreja, ela é realmente constituída pelo povo de Deus de modo geral, né? Então, aqui, cada um tem a sua missão, a sua vocação, tem a sua tarefa, né? Então, tem a sua capacidade, tem a sua competência, né? Então, são questões aqui que a gente sempre deve ver sobre esse aspecto, né? E também, assim, como que quando nós falamos de uma igreja, como que deve ser a igreja hoje, né? Então, também, como deve funcionar a vida eclesial, né? Assim, dentro das nossas comunidades, né? E aí, também, é fundamental, sobretudo, perante a questão que nós não temos, também, para todas as comunidades, um sacerdote, né? Porque dentro da nossa região, uma das, digamos assim, das características que nós temos, que em quase 85%, talvez até 90% em algumas regiões das comunidades, nós temos apenas, apenas, né? Nós temos aqui a celebração da liturgia, né? A celebração da palavra, né? Que é assumida, essa celebração pelos próprios leigos, e onde que nós não temos a Eucaristia no domingo. Talvez, assim, nós chegamos, talvez, no máximo, em 20% das nossas comunidades aqui na Amazônia, onde que nós encontramos a Eucaristia, a celebração da Eucaristia no domingo, junto com o sacerdote. Mas, 80%, 85%, talvez até 90% das nossas comunidades têm uma celebração da palavra, e isso significa que os próprios leigos assumem a liturgia. Depois, se nós olharmos um pouco, assim, nas outras tarefas e também, assim, nos outros ministérios, dentro das próprias comunidades, né? Nós temos os ministros da palavra, os ministros da Eucaristia, nós temos o Ministério de Música em algumas comunidades, né? E depois, a própria coordenação, de modo geral, das comunidades, que sempre está nas mãos dos nossos leigos, né? E também, assim, os trabalhos, digamos, da formação, né? Da catequese, né? Sobretudo, da catequese, só na nossa diocese, nós temos mais de mil catequistas, né? Então, que preparam, que acompanham aqueles que são batizados, né? Aqueles que se casam, né? A primeira comunhão, né? Depois, a Crisma, né? Depois, em algumas comunidades, também tem a catequese permanente, né? Então, tudo isso é constituído pelos leigos, onde que o sacerdote, ele dá uma motivação, né? Ou dá, talvez, ajuda de dar uma orientação nesse sentido. Mas nós devemos ter essa compreensão hoje, né? Que os próprios leigos assumem a maioria das tarefas dentro da nossa própria igreja. Por exemplo, por um lado, é positivo, no sentido de que você tem a igreja que caminha com os leigos, mas é um ponto de reflexão, porque não há o sacerdote para estar em todas as comunidades, no sentido de atingir todos, né? Então, você tem um lado que é bom, né? Positivo, podemos dizer assim. Um lado que precisaria melhorar, talvez, da presença dos sacerdotes, porque não temos tantos sacerdotes. Isso. São questionamentos sempre importantes hoje, né? São questionamentos muito grandes, de se perguntar também, de se questionar como nós poderíamos aumentar o número de sacerdotes, né? Mas também, ao mesmo tempo, no sentido que a gente deve se cuidar um pouco para não colocar todas as tarefas ligadas sempre ao sacerdócio, porque, como eu já expliquei, nós temos dentro das nossas comunidades muitas tarefas, muitos trabalhos, atividades que possam ser tranquilamente e são desenvolvidos também pelos leigos, né? Então, eu acho que aqui também a questão, assim, como que nós realmente temos um equilíbrio, né? Entre esses trabalhos e também na condução da própria paróquia, que a gente sempre deve pensar, né? Que a paróquia, ela tem o conselho paroquial de pastoral, né? Então, a cada paróquia deve ter isso, ou mesmo assim, a própria comunidade também tem o seu conselho. Se nós pegarmos hoje, por exemplo, o conceito da sinodalidade, que o Papa Francisco cada vez mais quer, né, assim, introduzir na igreja, o que significa isso? Que automaticamente, ou consequentemente, todos os conselhos, até o conselho, né, de uma comunidade mais longínqua, tem que funcionar. Sim. Porque quando nós temos agora, por exemplo, o sínodo dos jovens, né, sobre a juventude, né, ou então, ano que vem, em outubro de 2019, nós vamos ter o sínodo da Pan-Amazônia, né, então, o sínodo dos bispos da Pan-Amazônia, então, significa o quê? Não é simplesmente que os bispos se reúnem em Roma, né, no sínodo, né, mas até lá nós temos toda uma tarefa, né, que tem a abordagem e tem a colaboração, né, e também as pesquisas que são feitas e os questionamentos, né, os questionários que vão, então, até as dioceses que devem ir até as comunidades, né, onde que cada conselho e cada comunidade deve se debruçar sobre esses temas e depois devolver, então, os questionários para o conselho paroquial, para o conselho da diocese e a diocese, então, encaminha para Roma, né, para que isso possa ser avaliado no sínodo, né, então, eu acho que isso é uma questão que nós devemos descobrir e perceber, digamos assim, muito mais, né, que a importância que nós temos hoje é que os nossos grêmios na igreja devem realmente funcionar. Ah, no sentido da capilaridade atinge todos os vasos, né. Exatamente, e também, assim, ao mesmo tempo de ter a coparticipação, né, porque aqui é uma questão, assim, de ter uma coparticipação de todos, né, sejam tanto os leigos como também os religiosos, né, os seminaristas, os diáconos, né, os sacerdotes, os bispos, é que nós garantimos realmente a integridade da totalidade da nossa igreja. Muito bem, estou aqui entrevistando o Dom Bernardo Bauman, presidente da CNBB Regional Norte 2, bispo também da diocese de Óbidos, estamos falando aqui sobre essa visão do episcopado na Amazônia, já vou deixar uma pergunta para ele sobre a questão social, né, a igreja tem uma preocupação muito grande também com a questão social na Amazônia, né, o Dato Si se fala um pouco sobre não amando a natureza, você também não ama o homem, enfim, queria que pensasse um pouquinho nisso, antes do nosso, depois que a gente voltasse do apoio cultural, a gente vai começar a falar um pouco sobre isso, tá bom? Não sai daí, se tiver um pequeno apoio cultural, a gente volta daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o episcopado na Amazônia, estamos recebendo a presença, a honra de ter, estamos recebendo aqui, Dom Bernardo Bauman, presidente da CNBB Regional Norte 2, e bispo da diocese de Óbidos, já há 10 anos, com uma larga experiência na Amazônia, enfim, tem muitos projetos dentro da diocese, que a gente daqui a pouco vai falar sobre esses projetos, mas eu deixei no ar, antes do apoio cultural, que ele falasse um pouco também da questão social, a preocupação da questão social para a igreja, porque na Amazônia temos muitas questões sociais e que chamam a atenção da igreja, inclusive que falávamos, próximo aqui de Belém, e acho que algumas entrevistas que eu fiz, dizemos Belém tem, não Belém, a Amazônia tem situações curiosas, centros urbanos grandes, com desenvolvimento, umas cidades com muita pobreza, muita exploração sexual, muita fome, e tudo isso preocupa a igreja, tem questões sociais e como lidar com tudo isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós sobre essas questões, Dom Bernardo. Primeiramente, eu queria dizer aqui que nós sempre deveremos, como igreja, ver em que estrutura nós estamos, em que contexto melhor, estamos sobretudo em que contexto social. Então, uma coisa que é muito importante sempre, é que nós deveremos ter uma análise, quando eu vou para uma determinada região, qual é a vocação daquela região. Nós falamos muitas vezes assim na igreja sobre a vocação, ou sobre a missão. E como cada pessoa tem a sua vocação e tem a sua missão, assim também cada terra em que nós pisamos, ela tem a sua vocação, ela tem a sua missão específica. Como aqui também na Amazônia, de modo geral, nós podemos dizer assim, nós também temos uma terra aqui que tem uma vocação, uma missão determinada. Então, pelo seu próprio contexto social, pela sua história, pela sua cultura, enfim, por aquilo que Deus realmente também criou. Então, nesse sentido, nós temos aqui uma diversidade muito grande, também de regiões diferentes dentro da própria Amazônia, mas também como Amazônia de modo geral. E a igreja, sempre onde ela esteve presente, desse início, se debruçou também sobre as carências, sobre as necessidades, digamos assim, sobre situações que mostram uma certa carência, ou também uma necessidade, uma pobreza, porque também dentro da própria fé e também dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo, quando Ele disse que nós deveríamos amar o nosso próximo, e que também, sobretudo, nós deveríamos ir ao encontro daquele que está com necessidade, como Jesus fez também, sobretudo nesse amor ao próximo, nós vamos encontrar sempre a caridade, e a caridade, ela se envolve com algo que não está bem, onde que temos algo que carece. Então, nesse sentido, também a igreja, desse início, sempre cuidava de situações do ser humano que não estavam bem. Se nós olharmos, sobretudo, também para os carismas que surgiram dentro da própria igreja, a partir de um santo, e depois, então, muitas vezes nós temos aqui também as congregações, então, algo onde que nasceu algo para uma determinada situação que necessitava de ser melhorado. Então, aqui também, nesse sentido, a igreja sempre esteve muito presente com as questões sociais da própria sociedade. E assim também, nós temos os próprios hospitais, por exemplo, se nós olhamos para os hospitais, os hospitais nasceram a partir das casas paroquiais, porque na Idade Média, sobretudo, quando os padres, eles tinham um certo conhecimento, tinham um certo estudo, as pessoas iam para buscar, então, a saúde. Então, os padres começaram a cuidar e a partir disso, então, nasceram os hospitais, nasceram lugares onde que se cuidava da saúde. E depois a gente pode dizer também a própria educação. A educação, as escolas nasceram a partir também das casas paroquiais, ou depois, então, também a partir da vida religiosa que tinha as suas escolas, isso foi, então, se desenvolvendo. Ou mesmo assim, se a gente olha para a Europa, onde que a igreja, então, se instituiu, através de um mosteiro, então, a partir dos mosteiros, muitas vezes, em torno dos mosteiros, começaram-se a criar cidades. Então, foi assim, sempre um desenvolvimento a partir disso. A gente tem que ter isso também como pano de fundo. E depois, obviamente, hoje, na região da Amazônia, nós encontramos várias situações difíceis. Então, quando nós falamos, assim, de questões sociais, onde que nós encontramos ainda muita pobreza, muita desigualdade, assim, muitas vezes as pessoas não têm o poder aquisitivo para poder ter, pelo menos, o básico, o mínimo. Depois, a própria questão da educação. Nós não temos uma garantia da educação. Muitas vezes, nós talvez temos uma escola, mas, assim, qual é realmente a qualidade do ensino que nós proporcionamos para as nossas crianças? Então, isso envolve também muitas questões. E isso ainda nós não conseguimos superar como sociedade. Depois, a própria questão da saúde. Quantas pessoas nós temos, sobretudo no interior, que não têm acesso à saúde? Porque os centros de saúde não funcionam direito, os hospitais não funcionam direito. Então, nós temos aqui N dificuldades também, onde que também a igreja procura hoje de dar a sua contribuição para superar. Depois, a questão, se nós falamos, por exemplo, da titularidade das terras, dos quilombolas, dos povos indígenas, qual é realmente a garantia que eles têm? Porque é um povo que vive lá já séculos ou então gerações. E quais que são, de fato, aqui a garantia que eles têm? Porque eles também têm os seus direitos, cada ser humano tem os seus direitos, se nós falamos em direitos humanos, de modo geral. E depois, isso é uma questão que hoje também são questões que não são resolvidas, mesmo no século XXI, porque nós falamos também muito hoje no desenvolvimento. Então, quando nós falamos de desenvolvimento, a gente tem que se perguntar de qual desenvolvimento nós estamos falando, ou mesmo assim, de que progresso que nós estamos falando. Porque nós, quando nós falamos sobre isso, muitas vezes falamos talvez sobre o progresso e desenvolvimento econômico, porque o desenvolvimento de um país, a gente mede, na maioria das vezes, a partir da economia, ou talvez assim, através da tecnologia, ou talvez é científico. Mas assim, se nós olharmos para o desenvolvimento do ser humano genuinamente, nós poderíamos dizer que hoje nós estamos num retrocesso, nós não estamos num avanço, porque o ser humano, ele ficou muito fragilizado, e também assim, a própria criação, digamos assim, o meio ambiente, porque nós temos também um outro equívoco, acho, assim, onde que nós falamos do ser humano de um lado, e quando nós falamos de meio ambiente, como se fosse uma outra coisa, e o ser humano não está dentro do meio ambiente. Não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso, como se fossem duas coisas distintas, e não são, porque nós estamos fazendo parte do meio ambiente, como ser humano, e também nós estamos fazendo parte da ecologia, ou então, se nós usamos um termo, digamos, nós estamos fazendo parte de toda a criação, de tudo aquilo que Deus criou. Então, o São Francisco usava muito esse termo da criação, né? Então, tudo faz parte da criação, e o ser humano está dentro disso, e como que nós lidamos com tudo isso, primeiramente com esse conceito, mas também depois, como que nós cuidamos de tudo isso, que foi entregue, digamos, aos cuidados do ser humano. Então, são muitos questionamentos nesse sentido. Então, Amazô, diga. E depois, então, nós temos essas questões, ou ligadas diretamente ao ser humano, né? Então, a questão das drogas, dos vícios, de modo geral, depois a questão do próprio tráfico humano, por exemplo, abusos, que nós temos muitos, diferentes abusos, de modo geral, dentro da própria sociedade, como que nós lidamos com isso? Então, são questionamentos que nós temos hoje, e que ainda nós não conseguimos avançar suficientemente em tudo isso, que são questões que preocupam, obviamente, também os governantes, mas também, ao mesmo tempo, a sociedade, ela tem o seu direito também de se organizar nesse sentido, e a igreja, ela faz parte disso também, como também outras organizações, para buscar em conjunto soluções e também respostas para poder colaborar com isso. Eu acho que nós devemos hoje também, sobretudo, nos unir cada vez mais os vários setores da própria sociedade para buscar soluções. Então, nós, muitas vezes, a gente se perde em longas discussões, então, também, assim, claro, que cada um pode ter uma opinião diferente, mas, ao mesmo tempo, assim, nós não podemos ficar presos a ideologias, mas, assim, a gente deve realmente dar uma resposta, procurar uma resposta para agora, para o momento em que nós estamos nos encontrando. E, obviamente, aqui também, na Amazônia, nós temos uma grande responsabilidade, porque nós estamos aqui com toda a floresta amazônica, nós temos o problema do desmatamento e do reflorestamento, como que nós lidamos com isso? Então, se nós acabamos, digamos assim, com a Amazônia, nós estamos acabando com o pulmão do mundo, e a gente sabe se sem pulmão a gente não vive. Portanto, assim, nós temos aqui também uma responsabilidade, quem vive aqui na Amazônia, nós temos uma responsabilidade em relação de cuidar bem a Amazônia, porque a Amazônia, ela tem realmente uma repercussão para o mundo inteiro. Então, se nós não começamos a mudar, assim, primeiramente, o nosso pensamento, nossa mentalidade e também o nosso agir, nesse contexto e nessa complexidade, eu não digo, assim, que é tão simples e tão simplório, mas, assim, a gente deve, de fato, se debruçar sobre essas questões tão complexas para poder salvar o nosso planeta Terra, onde que nós estamos. Porque a impressão que, às vezes, eu tenho, que nós estamos cerrando o galho em que nós estamos sentados, e ficamos falando, falando, e continuamos cerrando. E aqui, a gente, eu acho que nós deveríamos, de fato, com os vários grupos e organizações, com os governos e tudo isso, sentar realmente junto para buscar soluções viáveis para o nosso mundo e, sobretudo, para o futuro. A CNBB tem participado dos grupos, com o qual ela é chamada? Ela participa de algum fórum, de algum conselho, alguma coisa assim, nesse sentido? Sim, sempre nós estamos, assim, em contato com vários segmentos na própria sociedade, cada, claro, cada diocese tenta fazer isso dentro do seu contexto, com os municípios em que está, e também, assim, com os próprios governos estaduais também. Então, sempre a gente também trabalha, ou mesmo assim, também com as autoridades jurídicas também, então, com as pessoas, enfim, que estão envolvidas com essas questões. Então, isso é algo muito importante hoje, porque eu acho que, assim, sobretudo, a gente deve tentar, de fato, de superar, assim, aquilo que impede. Então, nós deveríamos, de fato, encontrar maneiras, hoje, como sociedade, como um todo, para conseguir, de fato, buscar soluções viáveis. Então, muitas vezes, a gente pode se perder em politicagens, digamos assim, e isso é muito prejudicial. Inclusive, isso ameaça, num certo sentido, a democracia, porque se nós colocamos a economia e a política patidária, a politicagem acima da democracia, nós ameaçamos a democracia. E nós temos garantia, realmente, a democracia, hoje, nesse país em que nós estamos. Muito bem. Estou entrevistando aqui o Dom Bernardo Bauman, que é presidente da CNBB Regional Norte 2, e bispo da Diocese de Óbidos. Eu queria que ele falasse agora, temos que chamar o apoio cultural, olha como passa rápido no nosso tempo. Projetos específicos da Diocese de Óbidos, temos que falar um pouco aqui da Diocese dele, todo mundo em Óbidos também está assistindo, falar um pouco do trabalho que existe em Óbidos. E, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco também desse sínodo. O que é o sínodo? Por que o Santo Padre está preocupado com a Amazônia? O que motivou o coração dele? Dom Bernardo vai falar daqui a pouco para nós, tá bom? Vamos sair daí, vai para o nosso apoio cultural, e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o Episcopado na Amazônia. O nosso convidado especial é Dom Bernardo Bauman, presidente do Regional Norte 2 da SNBB e bispo da Diocese de Óbidos, que está aqui conosco conversando nesta noite sobre este tema interessante. O que é a Diocese de Óbidos? Quais são os projetos que a Diocese tem desenvolvido? A gente sabe que são muitos. Antes da gente falar do sínodo da Amazônia, Dom Bernardo. Na nossa Diocese de Óbidos, nós temos vários projetos. Agora, primeiramente, a nossa igreja, ela sempre se preocupa, primeiramente, pela evangelização e também para garantir, de fato, a pastoral na nossa região. Essa é a primeira, digamos assim, a primeira tarefa e também uma tarefa por excelência. E depois, assim, a própria dimensão da evangelização, ela perpassa por todas as outras dimensões das tarefas que nós temos. Isso é algo que sempre tem nos levado a pensar como que nós poderíamos avançar dentro da evangelização. Então, nós conseguimos, assim, nos últimos anos, aumentar o número das nossas próprias paróquias e também das comunidades eclesiais que nós temos, sempre, assim, com essa questão, assim, de avançar mais na pastoral, de fazer uma caminhada maior. Então, quando eu iniciei, nós tivemos sete paróquias e uma missão, inclusive a missão Tireó, que está confiada aos frades franciscanos, que fica na divisa já com o Suriname, mas ainda dentro da nossa diocese. Então, nós conseguimos que hoje nós temos 12 paróquias e a missão Tireó. Então, na prática, nós temos 13 paróquias. Isso, para nós, já foi um grande avanço, né? Dentro de um, digamos, uma diocese que tem uma extensão territorial de 182 mil quilômetros quadrados, né? Que dá mais ou menos duas vezes Santa Catarina ou duas vezes Pernambuco, duas vezes Portugal, por exemplo. É grande a diocese. É muito grande a diocese no sentido de extensão territorial. Agora, a gente também tem que dizer, assim, que só um terço, realmente, onde que nós encontramos comunidades, onde que nós encontramos cidades. Dois terços, a gente pode dizer de modo geral, são floresta amazônica e savane. Mais para o norte, para o outro lado do Equador. Muitas indígenas, os senhores têm? Onde que tem os indígenas, né? Os povos indígenas, nós temos, assim, vários povos indígenas, como, por exemplo, o Tireó, né? Os cachoianos, as xiquianas, os waiwai, os zoé, né? Então, são vários povos indígenas, né? Mas onde que nós, como igreja, temos um trabalho mais, digamos, focado com os povos indígenas dos Tireó, dos cachoianos e xiquianos. Então, esse é mais um trabalho que nós estamos desenvolvendo. E depois, assim, zelando, de fato, né? Para aumentar também a presença do sacerdote, né? Então, graças a Deus, nós conseguimos vários padres de outras dioceses, né? Que vieram. Nós temos um padre, atualmente, de Nova Iguaçu. Depois, nós temos dois padres e um diácono da diocese de Caruaru, em Pernambuco. Depois, também, nós temos uma boa ajuda dos padres da arquidiocese de Juiz Cifora, que, inclusive, é uma igreja imã nossa, né? E, depois, também, nós temos vários religiosos que nos ajudam. E, também, nós tivemos uma grande resposta de comunidades e congregações religiosas femininas que vieram até nós, né? Realmente, no apelo, né? Quando o Papa Paulo VI já dizia, assim, que Cristo aponta para a Amazônia. Então, de se envolver cada vez mais, porque, também, nós tivemos, dentro da própria igreja no Brasil, um crescimento, assim, na compreensão da necessidade da Amazônia. E, assim, muitas congregações femininas deram essa resposta, né? Quando eu cheguei, por exemplo, nove anos atrás, nós tivemos apenas duas congregações femininas e duas congregações masculinas, né? Hoje, são onze congregações femininas e cinco congregações masculinas. Então, isso foi, para nós, também, um grande crescimento. Depois, sempre, também, a própria diocese, já na época de Dom Matinho, procurava dar as respostas, também, devidamente, em relação às questões sociais, sobretudo, também, ajudando os mais necessitados, né? Também, os quilombolas, ou mesmo os povos indígenas, dentro da sua... de buscar a titularidade, as garantias, de fato, para conseguir os seus direitos, já Dom Matinho começou, também, com a Cáritas, né? Que sempre atendia, também, as pessoas mais carentes, né? E, depois, também, nós tivemos um avanço, né? Propriamente, dentro da pastoral social, que nós estamos desenvolvendo, mesmo na Comissão Pastoral da Terra, na CPT, né? Como, também, na Cáritas, né? Então, já trabalhos que o Dom Matinho tinha começado, ou mesmo, se a gente olha mais para trás ainda, o Dom Floriano, que, 60 anos atrás, veio como primeiro bispo para a Óbido, sempre, também, teve uma grande preocupação em questão social, né? Então, nós conseguimos, assim, desenvolver, avançar mais, né? E, isso, para nós, é uma grande alegria, né? Depois, nós, também, temos, atualmente, três projetos, né? Que se chamam Cultura pela Paz, para cuidar mais as crianças, né? E, também, a juventude, através de cursos e programas, né? De informática, de música, né? De teatro, de dança, né? Depois, a Pastoral da Criança, né? Que foi iniciado por Dom Matinho, também, né? Então, hoje, nós conseguimos, assim, atender, mais ou menos, quatro mil crianças na nossa diocese, né? E as suas famílias, também, dentro das paróquias, das comunidades. E, depois, também, nós conseguimos avançar, que nós conseguimos, também, instalar uma Fazenda da Esperança, né? Então, nós sempre temos muita gente, assim, também, que participam da Fazenda da Esperança, ou, mesmo, também, que buscam uma recuperação. Então, nós trabalhamos muito, em conjunto, sobretudo, com a Fazenda da Esperança em Manaus, né? E, hoje, também, assim, nós temos, né? Nós conseguimos avançar muito, assim, nesse trabalho da Fazenda da Esperança, também. E, depois, também, na própria questão da saúde, né? Com a vinda dos frades franciscanos, conseguimos recuperar, um pouco, também, a questão do cuidar da saúde na nossa região, assumindo mais dois hospitais, né? A Santa Casa da Misericórdia, que foi assumido pelos frades franciscanos da Providência de Deus, através do Frei Francisco, né? E, também, o Hospital Nove de Abril, em Juruti, que, também, foi absorvido pelos frades, né? Então, eles, também, estão desenvolvendo, sobretudo, eles fizeram muitas cirurgias, né? Pessoas que, já, anos a fio, esperavam, né? De poder ser atendidos, né? Assim, com dificuldades, né? Assim, de... Que eles tiveram na própria saúde, que conseguiram resolver, né? Recentemente, inclusive, uma pessoa bem idosa, assim, conseguiu, de muitos e muitos anos, recuperar a visão, né? E, outras coisas mais, né? Então, isso foi, de fato, para nós, um grande avanço, né? E, agora, nós temos o grande projeto do hospital, Baco Hospital Papa Francisco, que vai atender 12 municípios no estado do Pará. E, estamos preparando, também, o hospital de Óbidos, para que ele possa se tornar uma base, né? E, através do governo estadual, estamos, agora, também, assim, para preparar os três hospitais de Alenquia, que são das irmãs SMIC, né? E, também, o hospital de Óbidos e o hospital de Jouti, para que eles sejam hospitais com serviços regionalizados, né? Para, também, ajudar mais, né? Porque, Santarém, de fato, com o hospital regional, não tem capacidade suficiente para absorver toda a demanda que tem. Muito bem. Queria que o senhor falasse, mas, não vamos ter muito tempo para isso. Vamos entrar, logo, diretamente, na questão do porquê a Amazônia preocupa o Santo Padre, né? Porque a gente queria falar sobre, um pouco, o aumento dos leigos, a participação da igreja, a formação de todas essas pessoas, mas, precisaremos de outro janela aberta para falar sobre isso, né? Então, vamos falar, porquê que a Amazônia está preocupando o Santo Padre? O Papa Francisco, ele é da América Latina, né? Ele foi, muitos anos, arcebispo de Buenos Aires e, já naquela época, sempre participava, também, do CELAM, né? Sim. E, depois, também, ele esteve presente, foi o relator, né, do documento em Aparecida, portanto, ele conhece muito bem a realidade, aqui, da América Latina, do Brasil, e, ele sempre teve uma, digamos, uma queda, né? Para a Amazônia. Então, ele conhece, também, a nossa realidade, e, assim, ele tem essa preocupação, sobretudo, sempre quando ele fala da periferia, né? Ou quando ele fala das minorias, né? Então, constantemente, o Papa, ele fala sobre isso, não só aqui, sobre a Amazônia, como também, de modo geral, né? E, ele tem uma preocupação muito grande com a Amazônia, porque é uma realidade, aqui, da América do Sul, da América Latina, do Brasil, né? E que nós precisamos dar uma resposta também, precisamos nos debruçar sobre essas questões que eu já elenquei anteriormente, Toda a problemática que nós temos aqui para buscar respostas, né? Então, o sínodo sempre, ele levanta uma questão, uma temática, com as suas problemáticas, para poder buscar em conjunto, né? soluções. Então, o sínodo é para buscar, né? Para, sobretudo, escutar. Então, no sínodo dos bispos da região pan-amazônica, são convidados, assim, pelo menos, eu fiquei sabendo, recentemente, todos os bispos que estão, cujas dioceses estão na Amazônia, né? Então, nessa circunscrição, aqui, da Amazônia. Exatamente, né? Então, não só aqui do Brasil, como também dos outros oito países, onde que a Amazônia também se encontra. Então, esses bispos serão convidados para Roma, né? Durante três semanas, e o Papa convocou justamente para Roma, nós também poderíamos ter dito assim, não, poderia ser aqui em Belém, ou poderia ser em Manaus, mas o Papa quer também estar presente, né? Então, e assim, nós vamos agora nos preparar, inclusive, esses dias também nós vamos conversar com os bispos daqui, nós vamos ter a nossa reunião da reservada, e também um dos temas vai ser esses encaminhamentos, né? Então, nós não sabemos ainda tudo como que vai ser, a partir de amanhã nós vamos nos debruçar sobre isso, né? E vamos também fazer os nossos encaminhamentos, né? Então, toda essa preparação, uma das coisas que já está em andamento é que nós vamos fazer um levantamento, um mapeamento de todas as dioceses que fazem parte da Amazônia, né? Então, inclusive aqui também são, atualmente, são 14 dioceses que nós temos aqui no nosso regional Norte 2, né? Então, são as dioceses do estado do Pará e também a Mapá, ou a diocese de Macapá, né? E isso para nós é realmente também importante. Norte 1, Norte 1 também vai, Norte 1, Norte 2, os dioceses sempre que colocam. É, no sínodo fazem parte assim, Norte 1, Norte 2, Norte 3, que seria Tocantins, depois também, certamente, alguns bispos de Maranhão, depois também o bispo de Roraima, do Acre, do Noroeste, né? Que seria Rondônia, né? e também algumas dioceses do Mato Grosso. Será em outubro de 2019. Exatamente. Está aí, né? Quer dizer, como a gente diz assim, para um sínodo assim, porque tudo que o senhor colocou, tendo que fazer estudos, escutar, eu gostaria que o senhor falou uma coisa, escutar, né? Quer dizer, principalmente ouvir, né? a população, as necessidades, os bispos, os leigos, eu acho que este é um gesto muito interessante, Muito nobre, escutar as pessoas, né? Que vivem na Amazônia. É uma preocupação. O santo padre tem falado isso, tem se preocupado, principalmente com essa evangelização, a necessidade dessa evangelização. E esse projeto vai ser, tem que ser feito, então, em um ano, o Bernardo. Exatamente. Então, é um trabalho que todo mundo está convocado, né? Porque, então, o sínodo é para todo mundo se sentir participante, eu acho que precisa dizer algo sobre isso, porque pensar, só os bispos, os bispos vão lá, mas, na verdade, todo mundo contribui com o sínodo. Aqui é importante, né? É uma compreensão que nós temos do sínodo, porque o sínodo, primeiramente, é um grande escutar, de levantar as informações, de colocar as informações em conjunto, de realmente focar, qual é realmente a questão aqui. A gente tem que se perguntar em relação a isso. E depois, tentar analisar e buscar soluções, e depois o Papa sempre também escreve um documento pós-sinodal. Então, esse documento pós-sinodal, o Papa tem, atualmente, essa, assim, essa dinâmica, ele não quer dar logo respostas, determinadas, né? Então, como se fosse de cima para baixo, né? Ele quer, sobretudo, primeiro provocar, para que nós conversamos sobre as questões. Não é simplesmente se decide de cima para baixo, mas que a gente, né? De fato, começa essa dinâmica, né? Nós temos uma situação, nós temos uma problemática, né? E a gente vai se confrontar com isso, né? Então, devemos nos confrontar com determinadas situações e buscar, de fato, um amadurecimento. Eu acho que isso é muito importante hoje, né? e buscar, então, em conjunto, em união, em comunhão, em colegialidade, né? Uma resposta, né? Que possa nos ajudar no nosso caminhar. Muito bem. Eu entrevistei aqui o Dom Bernardo Bauman, que está aqui conosco. Dom Bernardo, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. o senhor já está convidado para um programa sobre o sínodo. Ele vem aqui falar conosco, né? Com certeza, mais próximo lá do sínodo. O senhor já prepara, porque a gente vai falar mais especificamente sobre esse assunto, tá bom? Com certeza. 30 segundos para as suas considerações finais, depois a gente vai terminar com a sua bênção. Tá certo? Por favor. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam durante esse programa e que nós também sempre fazemos o maior esforço, né? Para poder estar junto, né? Nessa caminhada que nós estamos fazendo aqui na Amazônia e que desejar, rezamos também para que nós poderemos, de fato, desenvolver bem, assim, as nossas atividades de evangelização e de pastoral e que também desejar, rezamos também pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, pelos bispos, enfim, por todos os leigos tão engajados, né? E que nós poderemos ser fiéis, né? A essa nossa missão aqui na Amazônia. E também eu gostaria de aproveitar para pedir que Deus abençoe a todo mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana e mais um Janelo Aberto. Até lá. Tchau, tchau.